os parâmetros posicionais parâmetro posicional é o seguinte imagina que você tem o seu script cadê o nosso escrito está em bim né tô dando bem script sh tá apagar isso tudo aqui ao contra o falhando é legal é eu quero fazer o seguinte eco e como vai o fulano mas eu quero que essa variável fulano seja definida pelo meu usuário na hora de executar o meu script eu quero que este dado seja passado para o meu script na forma de um argumento na linha de comando tá eu não vou não adianta eu escrever fulano porque fulano é o nome que eu estou inventando aqui agora para que isso seja possível o shell tem um recurso um mecanismo que são chamados parâmetros posicionais ou seja são variáveis que vão armazenar os argumentos que você passar para o seu script ou para sua sessão do shell na hora de iniciar essa sessão ou esse esse script na forma de argumentos então só para exemplificar eu vou utilizar um desses parâmetros posicionais né que é o um um é o nome do parâmetro posicional da variável especial que vai pegar o primeiro argumento que eu passar para o meu script a primeira palavra tá vendo como palavra é um conceito muito importante é a primeira palavra que for passada para o meu script então tá legal eu só vou salvar isso daqui ó tá falhando mesmo e agora eu vou executar script ó script o ponto sh qual é o primeiro argumento é o que eu quero passar o nome né então vou passar aqui ó Gabriel Gabriel tá certo então Gabriel é uma palavra que tá entrando como um argumento para o meu script e este valor esta palavra vai ser armazenado no início da minha sessão como primeiro parâmetro posicional que é o nome um então expansão de um deve ser Gabriel vamos ver como vai Gabriel se eu trocar aqui Gabriel por sei lá vamos pegar Felipe então como vai Felipe eu tô pegando primeiro a primeira palavra se eu pegar aqui vou juntar Felipe Gabriel agora eu tenho duas palavras sendo passadas como argumentos para o meu script mas o meu script só tá vendo a primeira palavra por causa do argumento é do argumento não do do da variável especial um que eu não tem que eu especifico no meu no meu programa então o que eu vou fazer antes disso aqui é fazer um nano novamente e eu vou colocar e como vai Felipe interrogação falou a cifrão 1 né falou com o cifrão 2 a expansão do segundo para o ponto posicional né aí que entra a pergunta do do ronan ramos qual a diferença entre botar entre aspas e e e sem aspas nesse caso aqui que já tá ficando uma frase muito grande corre o risco de eu ter caracteres aqui que podem me atrapalhar de alguma forma eu vou colocar entre aspas duplas porque as aspas duplas vão vão tornar isso tudo aqui um argumento só que eu estou passando para o meu eco tá para o meu eco imprimir então ele vai imprimir isso tudo aqui como uma única palavra e ao mesmo tempo ele as aspas duplas tem como exceção a permitir a que o carácter cifrão mantenha o seu significado especial para o shell desta forma cifrão um será expandido eu vou ter a expansão desses parâmetros aqui tá maravilha então vamos salvar isso aí sem aspas daria na mesma nesse caso mas por acaso eu escrevesse alguma coisa aqui em cifrão um cifrão dois enfim se eu escrevesse alguma coisa aqui que pudesse ser interpretado de forma ambígua pelo shell eu eles esse algo seria executado e o resultado seria imprevisível a gente coloca assim para evitar expansões pois é subsequentes aqui ou acidentais no nosso nessa nossa frase nessa nossa string e eu não uso as aspas simples porque porque nas aspas simples ninguém é exceção todo mundo é literal então eu não teria a expansão das variáveis tá então se é para colocar aspas vamos colocar aspas duplas tem outro outro motivo mas a gente vai ver daqui a pouco vamos salvar e sair e vamos executar agora com os dois o felipe gabriel como vai felipe falou com gabriel agora eu tô capturando dois argumentos passados para minha linha de comando deu para entender essa ideia vou mexer de novo lá no meu script porque agora eu quero saber o seguinte deixa isso deixa deixa aquela linha ali eu vou fazer um outro eco e você digitou é uma quantidade x de argumentos e a variável especial que captura a quantidade de argumentos é a cerquilha então expandindo a cerquilha eu vou ver quantos argumentos foram passados para o meu é para o meu o meu script ó vamos ver isso lá na prática ó salvei e sair e olha lá você digitou dois argumentos felipe e gabriel então ó cerquilha é outra variável especial que armazena a quantidade de argumentos passados por um script não é legal agora se eu quiser ver todos os argumentos os argumentos passado aí eu passados aí eu posso fazer o seguinte ó eco e os argumentos e foram bom e para ter certeza que que eu que que apê os argumentos serão vistos da forma correta em vez de eco eu vou utilizar o comando printf que que vai que vai aplicar a cada palavra expandida como como argumento para ele a partir de um determinado formato especificado então aqui por exemplo eu quero especificar que cada um dos argumentos cada uma das palavras expandidas e eu represento isso com o percentual s sejam acrescentadas de uma quebra de linha barra n esse caractere aqui barra n é interpretado normalmente pelo printf como quebra de linha tá e de onde que vem a lista de palavras a lista de palavras vem de da expansão do da do nome especial da variável especial arroba 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 significa todos os argumentos é expandir ele armazena todos os argumentos só que armazena de um jeito muito especial que é preservando as separações das palavras e isso se ele vier entre aspas tá se não vier entre aspas não ele não vai cumprir esse papel então vamos ver o que que aconteceu aqui que acontece com o nosso script vamos salvar e sair e vamos executar novamente e olha só você digitou dois argumentos os argumentos foram filipe e gabriel eu vou mudar aqui o meu script né a execução em vez de gabriel vou colocar o nome do meu filho ó Luiz Carlos tá e repara o Luiz Carlos está entre aspas simples porque eu quero que esse espaço aqui seja literal olha lá o que que acontece então ó como vai Felipe falou com o Luiz Carlos você digitou dois argumentos duas palavras faz todo sentido e os argumentos foram Felipe e Luiz Carlos o que aconteceria se eu utilizasse esse arroba sem as aspas eu falei que eu falei que tinha mais um motivo eu estou tirando as aspas da da expansão do arroba tá salvei isso aí deixou limpar e vamos executar repara que agora eu passei dois argumentos tudo perfeito a a a a variável cerquilha funcionou perfeitamente é todas funcionaram mas o que acontece é que olha lá Felipe Luiz e Carlos os argumentos foram visto pelo printf como três palavras diferentes são três palavras diferentes e não duas palavras como de fato eu digitei na linha de comandos então sem as aspas o arroba só faz uma lista só expande uma lista dos argumentos que foram passados por sua sessão do shell por seu script tá e não agrupa de acordo com as definições de fato das palavras das palavras das delimitações das palavras no caso usando as aspas simples para agrupar todos os caracteres de Luiz Carlos então só fazer um ano aqui novamente é o arroba nesse nesse sentido ele vai ter o mesmo resultado do asterisco asterisco e arroba sem aspas são a mesma coisa com aspas é que a coisa muda de figura porque se eu coloco o asterisco entre aspas tudo tudo que for expandido aqui vai ser parte da mesma palavra e olha só o resultado disso vou salvar isso aí vou executar novamente ó dois argumentos mas na hora de expandir olha Felipe Luiz Carlos virar uma palavra só porque eu usei o asterisco entre aspas se eu fizer aí de novo né só para fechar o ciclo se eu fizer o arroba entre aspas e aqui foi a primeira coisa que eu fiz aí sim eu tenho a mantidas as separações de palavras da da minha linha de comando Felipe e Luiz Carlos tá isso faz toda a diferença também é uma coisa que dá muito problema na na maioria dos scripts tá certo espero que vocês tenham entendido isso mas eu tô aqui para tirar dúvida eu tô aqui tchau 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 Obrigado.